Nossa convidada de hoje é a doutora Mísia Martins, é médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, é especialista em equilíbrio estético e veio conversar conosco sobre tecnologia do rejuvenescimento. Tudo bom Mísia? Tudo bem Léo, é um prazer. É um prazer tê-la aqui conosco. Mísia, sabemos que o tratamento para emagrecer, entendeu? As pessoas ficam com o rosto um pouco flácido, o que é que a tecnologia pode fazer para tratar isso? Léo, essa é uma queixa muito comum hoje em dia, que os tratamentos para emagrecer fazem parte da rotina, principalmente das mulheres, e hoje a gente tem vários recursos que podem ajudar as pessoas a tratarem sua flacidez sem injeções. E eu destaco principalmente a tecnologia de ultrassom microfocado, que já está no Brasil desde 2010 e está trazendo para a gente resultados bem consistentes no tratamento da flacidez da face. Como é que a fisiologia do ultrassom microfocado pode favorecer o tratamento da flacidez da face? Então, o ultrassom microfocado, diferente do ultrassom de diagnóstico, é uma tecnologia que gera ondas acústicas e que quando entram em contato com o tecido humano, elas vão fazer pontos de coagulação muito específicos, muito precisos em várias camadas onde a gente queira tratar. Então, essa tecnologia consegue atingir desde as camadas mais superficiais até as camadas mais profundas da pele, de acordo com a nossa necessidade e com a nossa intenção de tratar. Então, a gente consegue tratar desde a zona de ancoragem da face até a superfície. O MIS é necessário mais de uma sessão ou quantas sessões são necessárias para que esse tratamento tenha um efeito realmente mais duradouro? Aí vai depender muito do grau de flacidez do indivíduo e no estágio de vida que ele está. usualmente o indivíduo saudável que está ali entre os 35 e 50 anos consegue fazer um tratamento eficaz com uma sessão anual. A partir de quantas sessões se nota o efeito do tratamento? É possível você ver efeito já na primeira sessão, inclusive quando a gente termina a sessão no consultório, a gente já consegue ver um certo efeito lifting no final da sessão. Essa tecnologia pode tratar também o corpo, o braço, onde tem flacidez, essa coisa toda ou não? Pode sim, pode tratar tanto a flacidez corporal como pode tratar também a gordura localizada corporal. Então, ela é um aliado muito grande de pacientes, inclusive que fazem cirurgia e que precisam de um remodelamento de contorno. A gente consegue otimizar com o ultrassom também, porque a gente consegue fazer lipólise efetiva com a tecnologia. Existe alguma contraindicação? Pelo que me parece, funciona como se fosse uma queimadura, né? Ou não? É, como se fosse uma queimadura controlada, digamos assim, mas é mais uma coagulação controlada, diferente dos lasers que realmente podem queimar. Dificílio, mas a gente tem uma queimadura tecnicamente com o ultrassom. Contraindicação, na verdade, a gente tem algumas contraindicações relativas. A gente precisa sempre ver se o paciente tem alguma prótese metálica perto da área de tratamento, porque pode aquecer muito, pode ser desconfortável. E o período de gestação, como toda tecnologia, a gente ainda no Brasil não opera tecnologias em pacientes gestantes. Então, esse tratamento também serve para rejuvenescimento íntimo, né? Serve bastante. A gente pode utilizar para tratar a flacidez também da região íntima, especialmente da região da genitália externa. Ainda não foi validado o ultrassom microfocado para o tratamento da região interna da genitália feminina, mas a gente pode usar sim na região externa e pode, inclusive, associar com enxerto de gordura, com bioestimulador de colágeno e com lasers também. Quer dizer que o laser também é indicado junto com ele? A gente pode indicar de acordo com os achados clínicos. Se a gente encontra uma pele com muita mancha, com muita ruga superficial, ou quando a gente quer aumentar a resposta do paciente, a gente quer que tenha um resultado ainda mais expressivo, a gente pode associar tantos lasers com o ultrassom e também pode associar a radiofrequência, que eu gosto muito, com o ultrassom. Bloqueia fibroblasto e colágeno? Na verdade, o ultrassom promove uma fibroblastia, né? Quando você vai gerando aquela inflamação em torno do microcoágulo, você acaba ativando vários fatores de inflamação que acabam também aumentando a atividade do fibroblasto naquela região. Então, é ruim para quem fez uma cirurgia e tem uma cicatriz, né? Que vai favorecer a formação de queloide, no caso. Na verdade, o queloide em si, a gente não tem uma incidência grande de queloide com o ultrassom. Porque não tem incisão também, né? Na verdade, porque a gente não faz uma cicatriz com o ultrassom. Uma cicatriz clássica, né? Como a gente está acostumado a ver com a incisão ou com alguns tipos de laser que podem gerar. A gente não tem nenhum relato na literatura de queloide com o ultrassom. Ele não é uma tecnologia que não exista risco. Existe risco, o principal risco tem muito a ver com lesão nervosa. Então, o operador, o médico, o operador, ele precisa conhecer muito bem a anatomia da face do corpo para diminuir esse risco e também usar tecnologias seguras que tenham um disparo mais preciso, mais eficiente, para que justamente não incorra nesse tipo de lesão. Certo. Doutora Mísia, diante assim desses questionamentos que aparecem, os benefícios que esse tratamento pode trazer, onde é que o paciente que queira lhe encontrar vai lhe encontrar? Então, o meu consultório fica no Rio Mar Trade Center, na Torre 3. Vocês podem encontrar o contato na minha bio do Instagram, doutora Mísia Martins. Fica lá sempre disponível o nosso contato. Vai ser um prazer. Mísia, muito obrigado pela sua entrevista, bastante esclarecedora. Foi um prazer estar com vocês. É todo o nosso prazer. E você, em casa, não sai daqui. Logo mais, voltaremos com outro blog do programa Medicina Estética. E você, em casa, não sai daqui. Tinha tudo direitinho? Alguma dúvida você tem? Só o tempo? Quanto tempo vai durar a cirurgia? Ah, o tempo que vai durar é todo dia, os quais tem minutos. Mas a gente, normalmente, em cirurgia, não por um momento do tempo, não. O importante é a cirurgia ficar boa. Vocês não adianta de nada. Eu ganhar 10 minutos da cirurgia e o resultado não ficar bom, entendeu? É um pouco nervoso. É, mas eu fico nervosa, não, porque daqui a pouco vai passar do dia, você tá aqui de volta, tá tudo certinho. Você, da tarde, assim, agora vai embora pra casa, tá bem pra noite. É, esse vídeo não dá também. Não quero sair daqui. É, sair daqui, entendeu? É, sair daqui. Tá ok? Tá tudo bom. Daqui a pouco o menino vem pegar você na marca pra ir pro boxe. Tá. Lá a gente vai fazer o seguinte. Tá ok? Tá ok? Tchau. Tudo bem, Lani? Tudo bem. Agora que a gente já viu o passo a passo da cirurgia de Lani, vamos conversar com ela a respeito de como é que foi todo esse processo, desde o pré-operatório ao trans-operatório e agora como é que você encarou isso aí, tudinho? Tudo bem. É, realmente, eu não tava esperando no momento. É, foi uma surpresa quando você veio falar comigo e a gente combinou tudo. Então, assim, era um sonho. Era um sonho que eu tinha porque, realmente, depois da minha amamentação, eu fiquei sem feito nenhum e, assim, era um sonho, realmente. Você agora já tá com o resto é operado ainda, mas eu já libero você pra dirigir, entendeu? Isso, isso que eu ia perguntar, pra voltar à atividade física. Pode voltar à atividade física, entendeu? Já tá quase um mês de cirurgia, eu já libero você. Ótimo. Certo? Tá bom. Aí você já tá livre pra fazer isso. Eu só não libero ainda pra você levar sol de praia. Certo. Certo? São 60 dias. E também a alimentação. Algumas pessoas não têm problema nenhum, mas outras, às vezes, como comem alguma proteína estranha, tipo crustáceo, carne de porco, pode exacerbar um processo inflamatório, entendeu? Certo. Tá tranquila. Então, você tá liberado agora e é vida que segue. Então, doutor Leão, aproveitando que estamos aqui, queria muito agradecer a você e toda a sua equipe, que foi maravilhosa, e dizer que eu tô muito satisfeita com o meu resultado. Muito obrigada. O resultado ficou realmente bom. Foi uma cirurgia sem nenhum problema. Aconteceu tudo dentro do figurino. Certo? Não lhe incomodou em nada, nem dor, nada, nada, nada. Então, foi tudo como tava previsto. Qualquer pessoa que queira também fazer essa mesma cirurgia dela, ou então alguma cirurgia dentro da cirurgia plástica, pode me procurar aqui, por esse telefone aqui abaixo. Olá, eu sou Adriana Moraes, psicóloga clínica, e hoje estou assumindo o microfone do titular desse programa, doutor Emílio Leão, com grande prazer para hoje poder entrevistá-lo sobre a lipoaspiração. Doutor Emílio, está aqui à vontade, vamos iniciar essa entrevista? Vamos sim, boa noite. Boa noite, um prazer enorme estar aqui com você. Hoje aqui trocando de posição, mas estou aqui às suas ordens, só que você me perguntar. Que prazer enorme para mim. Hoje vamos falar de um tema, lipoaspiração, de grande curiosidade pelo público. E eu gostaria de falar com quem entende de verdade desse assunto. Doutor Emílio Leão, não é? Me fale um pouco sobre a cirurgia de lipoaspiração. É, Adriana, a cirurgia de lipoaspiração foi uma cirurgia, é uma cirurgia nova. Ela surgiu no começo dos anos 80, certo? Eu, inclusive, tive a felicidade de estar na palestra onde foi apresentada ao mundo a primeira vez a cirurgia de lipoaspiração. Isso foi num congresso aqui no Brasil, em Fortaleza, onde um francês chamado Ilhu, ele apresentou, certo, a lipoaspiração. E a partir daí se começou a caminhada da lipoaspiração. Primeiro usando cânulas bem grossas que deixavam as sequelas, fazendo depressões na pele. Depois passou, e sangrava muito também. Depois passou a usar, hidratar com substâncias para diminuir o sangramento. E as cânulas foram afinando e foi se refinando cada vez mais. Como cansava muito, se usou um negócio chamado vibrolipoaspiração. Se fazia também de seringa, certo? E até chegar nos dias de hoje, onde a cirurgia de lipoaspiração é a cirurgia plástica mais realizada no mundo inteiro. Puxa! Então ela engatinhou de 1981, 80, 81, até hoje. É uma cirurgia que tem 44 anos de uso, não é uma cirurgia que seja bastante antiga. É uma coisa nova, entendeu? E apareceram aparelhos, um bocado de outras coisas que vêm facilitar a vida da gente. Eu posso imaginar. Doutor Leão, em que casos estão indicados a lipoaspiração? No excesso de gorduras localizadas, certo? Às vezes acontece até, as pessoas querem fazer uma cirurgia para emagrecer com a lipoaspiração, aí é onde tem um risco maior. E é uma cirurgia bastante visada, porque a realização dela não existe uma curva de aprendizado muito grande. Então, qualquer médico quer fazer quando na realidade tem que ter um treinamento. Sim, posso imaginar. Aparenta ser fácil, mas tem as nuances dela. E a gente, com o tempo, é que vai aprendendo. Sim. Então, não é uma cirurgia que pode ser realizada em qualquer local, pelo que o senhor está falando. É, não deve ser realizada em qualquer local. Qualquer cirurgia, onde a gente tem que fazer um processo anestésico, o paciente tem que ser checado antes. Tudo isso deve ser feito em um ambiente seguro, ambiente hospitalar, onde tem uma recuperação anestésica, essa coisa toda. Ok. E qualquer médico pode ofertar esse serviço, de realizar esse procedimento de lipoaspiração? Pelas leis brasileiras, sim. Qualquer médico pode realizar qualquer tipo de cirurgia. Pode até abrir uma cabeça para fazer uma cirurgia no cérebro de uma pessoa, mas não é o correto. Um cirurgião plástico de formação, ele, quando termina o curso de medicina, ele passa três anos de especialização em cirurgia geral e depois mais três anos em cirurgia plástica. Cirurgia plástica, ela não é atribuída só a essa parte estética. Tem a parte funcional também, tem a parte reparadora que a gente chama. E por tudo isso que você está me falando, então o quanto tem de benefícios na autoestima de cada paciente desse? Quando uma paciente chega no meu consultório e quer fazer uma cirurgia, eu pergunto logo a ela se realmente ela está motivada para isso. Porque para se operar, existem três fatores que eu considero de maior importância. Primeiro, a motivação. Por quê? Às vezes a paciente tem uma amiga que fez, tem uma outra atriz que fez e ela quer imitar aquilo. Mas se ela não tiver essa motivação, o resultado da cirurgia não vai agradar a ela. Segundo fator é uma tranquilidade emocional. Chegar para se operar, tendo apoio da família. Eu já operei paciente que o marido não estava querendo e ela tem uma dor depois no pós-operatório e ele no quarto mesmo dizia a paciente no apartamento do hospital dizer eu não disse que não fizesse, isso aí tudo desestimula. E o terceiro fator, que também é importantíssimo, é confiar em quem vai fazer e estudar o indivíduo que vai operar, saber da vida dele todinha, porque está entregando a vida nas mãos de uma pessoa. E essa pessoa tem que ter a competência para poder realizar esse sonho, nessa parte estética. Então, o sonho de uma cirurgia plástica é realmente, quando ele é eficaz, realiza todos os desejos e a pessoa vai se sentir plenamente satisfeita com aquilo. O ego dela vai e ir lá para cima, entendeu? Sim, claro. E a partir desse procedimento cirúrgico, quanto tempo a gente percebe os resultados favoráveis, definitivos? Uma lipoaspiração leva mais ou menos em torno de uns 90 dias para poder a gente ter uma ideia de como vai ficar o resultado. Passam por uma fase inflamatória, requer alguns processos de drenagem, certo? Massagem, às vezes infusão de alguns líquidos para poder diminuir a fibrose. Então, depois de uns 90 dias que a gente vai ver realmente o resultado final. Quanto tempo de internação para que o público conheça e qual tipo de anestesia que geralmente é utilizada? A anestesia, ela pode ser feita ou anestesia peridural, que a gente chama bloqueio, ou anestesia geral. Hoje, devido à excelência das drogas, você faz qualquer droga de anestesia e rapidamente reverte, certo? A cirurgia, a anestesia de maior eleição é anestesia geral, entendeu? Mas às vezes você pode ter uma lipo só numa papada, que é uma coisinha pequena, pode fazer uma anestesia local para trabalhar só essa área. Tempo de cirurgia. Sim, o tempo de cirurgia vai depender do tamanho da cirurgia. Às vezes é uma lipo só na barriga, às vezes tem nas coxas. E existe uma coisa que é muito importante na lipoaspiração também, que a gente chama de lipoescultura. É o que? É aproveitar a gordura que foi retirada para fazer uso dela, dando volume a outras áreas. Por exemplo, tira uma gordura da barriga e faz o bumbum para aumentar a projeção da área glútea. Inclusive, essa técnica dessa colocação, ela foi desenvolvida aqui no país pelo médico aqui de Pernambuco, um cirurgião plástico aqui, meu amigo, doutor Carlos Romero Cabral. Doutor Emílio, quanto tempo de internamento e de recuperação? Normalmente, a lipoaspiração funciona como se fosse uma queimadura interna, entendeu? A gente tira a gordura e essa área fica, vamos dizer assim, cruenta, como se fosse uma ferida por dentro da pele. E, a depender dessa área, perde sangue também, não é muito comum, mas esse volume pode ser grande. Mas, no máximo, 24 horas de internamento. Algumas lipo, que são de pequeno porte, pode operar de manhã e, à noite, a paciente já ir para casa. Até porque eu acho que isso é uma dúvida que a maioria das pacientes tem, a duração do procedimento. Depende do volume que a gente vai fazer. Entendi. Eu digo sempre, a cirurgia plástica é uma cirurgia que, normalmente, não tem muito risco de vida. Eu, brincando, a gente compara como se fosse um carro. A gente vai mexer só na lataria. No motor mesmo, não faz nada. Então, até amassado, às vezes, o carro pode andar. Sim. E eu já ia fazer essa pergunta. Se é uma cirurgia que oferece riscos? Oferece, sim. Oferece risco. Um processo cirúrgico, qualquer um deles oferece. É preciso que haja uma avaliação prévia do paciente, com exames, uma conversa com o médico, para saber se existe alguma deficiência em alguma área de sangue, de coração, um parecer cardiológico bem elaborado, porque o paciente vai tomar uma anestesia. E, às vezes, essas lipos hoje, que são quatro, cinco horas de anestesia, tem que o paciente estar bem preparado para isso, para poder se ter toda a segurança. Até porque a lipoaspiração é uma cirurgia muito visada. Se você olhar direitinho, qualquer acidente que tem com lipoaspiração, seja do EAPOC ao Chuí, que está cheio de água agora até, certo? De noite, está no Jornal Nacional. Sim, e aí isso é um grande desafio médico. É um desafio médico, é um desafio grande, certo? Você vê outros tipos de cirurgia, qualquer acidente que tem, a gente não tem nem notícia. Mas, quando é uma lipoaspiração, pode ter certeza. E vai dar em todos os noticiários. E, então, você está trazendo uma máquina nova, é isso? Eu queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre essa máquina, o que é que ela pode trazer de benefícios ainda mais para o cliente, para a cliente que desejar fazer esse procedimento. Como eu lhe falei, a lipoaspiração, ela começou sendo feita com a cânula e com a seringa para tirar a gordura. E, cada vez, foi se refinando mais, fazendo tratamentos para que essa pele tivesse um poder de retração maior. Mas, acontece que, quando a paciente já tem uma idade mais avançada, ou, então, a paciente já teve um processo de emagrecimento, tipo uma cirurgia bariátrica, aquela pele fica muito fina, então, a gordura que a gente tira, certo? A pele não vai mais obedecer essa retração. É como se eu pegasse um saquinho de leite de um litro, certo? E eu tirasse meio litro, o saquinho vai ficar todo mole depois, certo? Então, essa máquina, ela funciona como se fosse retrair o plástico do saco, para que ele encolhe um pouquinho mais e que dê uma turgidez mais firme para aquela pele. Sim. E aí, eu fiquei aqui, enquanto psicóloga, me perguntando, porque eu acredito que todos os profissionais gostem de receber um feedback do paciente. Como é que você se sente quando uma paciente te devolve essa satisfação, essa felicidade pós-cirúrgica? O maior agradecimento que eu tenho como médico é quando a paciente me diz que ficou satisfeito com a cirurgia. Não pode ter coisa melhor, nem a parte pecuniária, nada, nada é comparável a isso aí. Essa satisfação realmente é que motiva a gente. Como também, às vezes, ninguém tem sempre casos bons, às vezes você tem um caso que não fica bom, a gente fica do jeito que o paciente também fica, noite, sem dormir, preocupado, até resolver aquela situação. Doutor Emílio, como são essas técnicas, né, atuais? Explica um pouco para a gente. A lipoaspiração, como eu lhe falei, ela evoluiu bastante. Então, aí se passou, tinha o lipo light, quando a gente fazia uma pequena lipo, lipo HD, certo? Que se chama HD, quer dizer, height definition, alta definição. E isso aí foi andando. Hoje, devido às mulheres, principalmente elas, estar muito em academia, querendo ficar com o corpo mais musculoso, cheio e marcado, não existe os abdômen de alta definição, onde a gente faz cirurgia para fazer a marcação de musculatura, projetando, fazendo áreas negativas, para que o corpo fique... Eu, até pessoalmente, eu não acho muito bonito, porque fica um corpo meio masculinizado, mas é, vamos dizer assim, é a moda, entendeu? E tem que ser feito. Doutor Leão, e aí nossos telespectadores que ficaram bem interessados, não é, por um procedimento de lipoaspiração, como lhe encontrar, não é? Divulga um pouco de que forma eles podem lhe achar. É, pode me achar através do meu Instagram, manda-me o Leão, onde lá vão encontrar todos os meus endereços, todas as minhas referências para poder marcar, agendar uma consulta. Muito obrigada pela tua entrevista, doutor Emílio. Eu lhe agradeço pela sapiência das perguntas. Eu gostaria de fazer o meu abdômen, que eu já fiz uma vez, e não gostei. Você fez o que, uma plástica de abdômen dele? Não, eu fiz lipo, quando eu tinha 24 anos, e quando eu estava com 28, eu fiz o reparo, mas não ficou bom. Aí eu queria que o senhor desse um jeito, a gente, uma olhada. Pode fazer. Exato. Me diga uma coisa, e você já teve filhos? Tenho, tenho um menino. Já encerrou, não vai tomar? Já encerrou, não. Já era ligação ligada? Não. Porque essa é uma cirurgia, se for para fazer mesmo uma plástica de abdômen, uma cirurgia onde não é ideal que se tenha gestação depois, entendeu? Não, não quero ver. Então, vamos dar uma olhada, ver o que é que a gente pode fazer, ok? Ok. Lucidei dela, veja só, você fez essa lipo, ficou com as depressões aqui, aqui também. Mas na área superior do abdômen, quase não tem depressão nenhuma. E eu acho que o que vai resolver a sua situação aqui é uma plástica de abdômen. A gente vai ter que fazer uma incisão grande aqui, de um lado a outro, e essa parte todinha vai sair. Então, esse lugar aqui é uma barquinha do piso aqui, e vai vir aqui para baixo, você tem que sair do bíblio, ok? Tem que ir na escola e traz, aí, na verdade, tem que fazer uma lipozinha aqui, né? Isso aqui é uma plamentação, na parte do doce, que você já fez, tá? Aqui eu tenho uns bolinhos aqui, que a gente vai organizar para tirar. Lucidei, como a gente já viu ali, a indicação é uma parte de abdômen, eu já expliquei a você mais ou menos. Como você tem alguma dúvida aí, ó? Não, só se a cicatriz já ficar fininha, alguma coisa assim. Aí vai depender de você, eu garanto que até um mês, que é meu trabalho, vai ficar como se fosse uma linha, assim, bem fina. Agora, daí pra frente, é a sua cicatização. Pelo que a gente tem, assim, de prognóstico, de você, a cicatriz e a cedária é excelente. E de embora já tem bem, bastante tempo, mas não chega nem a ver. Tem seis anos. Provavelmente, a do abdômen também, quando tiver algum tempo, na faixa de um ano e meio, dois anos, ela vai ficar bem fininha. Digo que você vai usar biquíni, porque a cicatriz vai ficar embaixo do biquíni, viu? Ok? Vou pedir seus exames, a gente vai fazer uma avaliação sua, para ver se o sono e a sua saúde está boa, tanto a parte de sangue como a parte do coração. Então, tudo certinho, a gente já vai programar o bilanço ou o seu filho, ok? Esses aqui são os exames que eu quero. Você faz e quando eles estiverem prontos, aí você volta aqui, ok? Ok. Oi, boa noite. Oi, você quer voltar? Tem. Ok. Ok. E até lá. Ok. Obrigada. 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 Quanto tempo hoje? 46 dias. E aí, como é que você tá? Tô bem, tô ótima. Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Vamos dar uma olhada, como é que tá nas coisas? Tô bem, não foi beleza, baixou aqui o biquíni, melhorou a cintura, o bico tá bonito, né? Aí a cicatriz ainda é recente, ela ainda fica melhor, melhorar a qualidade. Então, desconto bem, o bico tá bonito, o bico tá bonito, o bico tá bonito, o bico tá bonito. Então, gostou do resultado? Amei, adorei. Ficou ótimo. Maravilhoso. Vamos esperar agora só que a cicatriz que não tem, ela vai clarear o cabelo bem mais. Pelo que eu vi até agora, a sua cicatriz já são mais excelentes. Essa barca, assim, mais escura, não tem a cicatriz do bico, ou da cicatriz do bico em barco. A tendência dela cada vez é clarear o mais. Já vou liberar você do modelador, agora com dois meses, e já podem poder fazer uns caminhados, fazer bicicletas, pra não ficar parado todo o tempo. Agora, não, não, só no terceiro mês ali, eu libero você pra fazer o tempo. E essas coisas, academia, não pode, né? Só? É, só a sua experiência de bicicleta, entendeu? Mas tá indo excelente, graças a Deus. Tá bem, né? Foi ótimo. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigada, doutor.